Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 produtos de cuidado masculino. Você tá afim de dar um tapa no visual aí, dar uma levantada na moral? Cara, nesse vídeo aqui você vai ter 5 dicas de produtos que podem te ajudar aí em alguma coisa que você esteja precisando, beleza? Então se tu curte conteúdo de moda masculina, lifestyle masculino, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, então já me dá uma moral, já dá um like aqui, curte o vídeo, esse joinha, pra você não esquecer, já faz isso agora, beleza? Lembrando que no final do vídeo eu vou responder uma das perguntas que vocês me mandam aqui, às vezes nos comentários dos vídeos, lá no YouTube, lá no Instagram, enfim. Eu vou pegar alguns vídeos, né, eu tenho feito isso agora, eu pego uma pergunta que seja legal de responder em vídeo, e aí eu respondo aqui, beleza? Então no final do vídeo eu vou responder uma dessas perguntas e fica atento aí se você me mandou uma dessas perguntas, ou se você me mandou alguma pergunta, pode ser que seja ela que eu vou responder no final do vídeo. Primeiro produto, cara, você que me segue aqui já deve tá careca de saber, porque acho que todos os vídeos de cuidado masculino, produto e tal, eu sempre falo sobre ele, que é o protetor solar. E eu sempre falo porque tá sempre chegando gente nova aqui no canal, e eu não sei se o cara tá assistindo os vídeos passados, e aí eu acho, na minha opinião, o protetor solar é o produto mais importante que a gente tem que usar, ele ajuda em várias paradas. Primeiro, ele ajuda, né, a prevenir o envelhecimento da pele, e isso é muito bom. De repente você aí tá novinho e tal, pode não tá ligando muito pra isso hoje, mas acredite, você do futuro vai agradecer você do presente ter usado bastante protetor solar. Então, além disso, ele te ajuda a não ficar com manchas na pele por causa do sol, ele te ajuda a não ter espinha, acne, enfim. Cara, o protetor solar, na minha opinião, é um dos produtos mais importantes. E aí, vamos lá. Tem o protetor solar do rosto, que aí você tem que comprar o protetor próprio pro rosto, que ele tem uma coisa que é chamada de Oil Control, que é controle de oleosidade. Porque, né, não adianta você passar, de repente, um protetor solar do corpo no rosto, vai ficar aquilo tudo oleoso ali, vai acabar até causando, dando espinha, enfim. Então, o importante é você usar o protetor de rosto no rosto. E aí, o do corpo, galera, tem que usar também. Vamos supor, se você costuma trabalhar muito com camisa de manga curta, tipo essa, camiseta de manga curta ou camisa de manga curta, cara, você tem que usar aqui no antepraço. Porque, senão, primeiro, né, você tem que proteger a pele do seu antepraço. Segundo, né, aí vai, chega no final de semana, você vai à praia, vai à piscina, vai, sei lá, correr no parque, enfim, você vai tirar a camisa, vai tirar a camisa e parece que você continua com a camisa, que você fica com aquela marca branca. Então, não rola. Segundo produto, ele é meio polêmico, tem uma galera que acha que é frescura, tem uma galera que acha que homem não tem que usar. Mas, enfim, né, cada um bota a mão na sua consciência. Esse aí é aquilo que eu falei, né, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do presente por estar usando hidratante facial. Cara, o que acontece? O hidratante, ele pode, você pode estar com alguns problemas aí e que o hidratante vai te ajudar e você nem sabe. Tem gente que, às vezes, tem muita espinha e aí o uso do hidratante vai ajudar ali a controlar a pele ressecada, a oleosidade da pele, vai te ajudar ali e aí pode ser que solucione o seu problema. Teve uma época que eu tava tendo muita espinha e uma dermatologista, ela receitou hidratante. Na época eu achei meio estranho, porque eu falei, cara, hidratante, cara, minha pele já é odiosa, isso não vai dar certo. Mas, enfim, eu usei e a coisa melhorou. A espinha foi dando uma diminuída e tal. Não melhorou 100%, só melhorou depois que eu usei o Volcutan, mas deu uma ajuda ali, pelo menos naquela, sabe, aquela coisa de tirar da crise braba. Deu uma ajuda. Lavar o rosto com sabonete, né, que tinha também, e usar o hidratante facial. Fora que o hidratante facial, cara, ele te ajuda na questão do aparecimento e do agravamento das rugas, sabe? Nada mais é do que a sua pele toda ressecada. E aí, enfim, galera, vamos lá, abre a mente, beleza? Tá aqui o segundo produto, que é o hidratante facial. O terceiro produto é um compilado de vitaminas. O que acontece? Às vezes, na correria do dia, a gente não consegue se alimentar como a gente deveria e como a gente queria. Às vezes, a gente fica muito em ambiente fechado, sabe, por conta de trabalho. Não pega muito sol. E aí, acaba que a gente fica com várias deficiências de vitaminas. Às vezes, a gente fica cansado, fica, sabe, sentindo fadigado e má digestão. Enfim, várias coisas porque o nosso corpo, a gente tá com falta de vitamina. E aí, nada melhor do que ter um compilado de vitaminas. Eu não vou ficar aqui indicando nenhum tipo de vitamina, nenhuma marca, nada disso, porque você tem que consultar o seu médico. Você tem que ir, tipo, eu vou dar o meu exemplo. Eu achei que eu tava super bem de vitamina D, porque eu tava correndo todo dia de manhã. Enfim, é... Tenho... ando no sol, assim, eu não fico parado. Vou pegar um sol. Não. Mas às vezes eu faço muita coisa na rua que eu ando no sol. E aí, simplesmente, eu fui fazer um exame e minha vitamina D tava lá no chão. E na hora, eu fiquei assim, não, peraí, tá de sacanagem. Como que minha vitamina D tá baixa, cara? Eu vou pra academia andando, meio dia, sol de meio dia, queimando no quengo. Como é que eu não pego sol? Enfim, e aí, o médico foi lá, me passou, receitou a vitamina D. E depois eu fiz o exame e tava tudo certo. Enfim, tô usando o exemplo da vitamina D, mas, cara, tem várias vitaminas aí. Então, o ideal é você procurar o médico, fazer os exames. E aí, você vê as vitaminas que o seu corpo tá precisando. E aí, foi o que eu falei antes. De repente, você tá se sentindo cansado, fadigado, a digestão tá ruim, dor de cabeça. Enfim, várias coisas que pode ser apenas falta de vitamina no seu corpo. Então, o terceiro produto é um compilado de vitaminas que o seu médico vai te receitar. Quarto produto. Já vou entrar numa área que vocês me pedem muito pra falar aqui no canal, que é sobre cabelo. Às vezes, você fica, pô, fala sobre cabelo, como que você arruma o seu cabelo, o que que você passa no cabelo. Várias paradas que, às vezes, vocês me perguntam. Esse não é um vídeo, né, de cabelo, só tô indicando alguns produtos. E, assim, um dos produtos que eu uso sempre no cabelo é esse óleo que ele é pra ponta, sabe? Às vezes, a ponta do cabelo fica meio ressecada, o cabelo fica meio... Às vezes, assim, o cabelo como um todo tá esquisito. E, às vezes, a gente fica, acha que nada dá certo, qual é o problema. E, às vezes, é só a ponta do cabelo que tá ressecada. Às vezes, o cabelo inteiro não tá ruim. Mas a ponta tá ressecada e, cara, ponta do cabelo ressecada, ela tem o poder de fazer o seu cabelo parecer uma espiga de milho. Então, cara, um óleo... E aí, você vai testando. Esse é o que eu uso, mas aí você vê o que fica melhor, você vê preço, enfim. Um óleo pra você usar na ponta. Galera, não é pra passar isso no cabelo inteiro, não, tá? Você vai passar ali só na ponta do cabelo. E pode ser que, de repente, né, o seu cabelo não tá tão legal, o problema dele seja só as pontas que estejam ressecadas. E aí, esse óleo aí vai te dar, ó, uma ajuda. Antes do quinto produto, eu vou ler aqui a pergunta, porque ele tem a ver. Vamos lá, vou ler a pergunta que um de vocês me mandaram, que eu falei que eu ia responder essa pergunta aqui. A pergunta foi do Fred e ele falou assim, Esse cara tá usando batom? Cara, eu recebo direto essas perguntas, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, eu recebo direto. E galera, é o seguinte, não, eu não uso batom, não tô usando nada, a minha boca naturalmente ela é vermelha. A única coisa que eu faço é usar Bepantol às vezes antes de dormir. Confesso que eu não uso todos os dias porque eu não lembro, mas sempre que eu lembro, eu uso. O que acontece, cara, pelo menos a minha boca, ela resseca muito, ela fica muito ressecada, tá no calor, ela resseca, tá no inverno, tá no frio, ela resseca. Então, eu costumo usar muito Bepantol por conta de, sabe, ela resseca aqui em volta e às vezes aqui nos cantos também ela resseca. Enfim, então se eu não estiver sempre usando Bepantol, pelo menos, sei lá, umas duas ou três vezes por semana, cara, a minha boca fica toda estoporada. Então, isso é a única coisa que eu uso, beleza? Não uso batom, não estou de batom e aí eu não sei se essa questão do Bepantol é alguma coisa que influencia na cor? Eu acredito que não, porque eu sempre tive a boca vermelha na viagem. Na verdade, eu sempre fui muito zoado em escola, enfim, geralmente me zoavam, em escola nem tanto, mas às vezes na rua me zoavam muito por ter a boca vermelha. Então, é um tipo da coisa que às vezes eu vejo aqui no canal, se alguém comenta isso aqui achando que está me ofendendo, nem está, porque eu já estou acostumado a minha vida inteira a ouvir esse tipo de coisa. Então, é um tipo da coisa que eu já falo, caraca, de novo, é a boca vermelha e aqui rosada. Às vezes acontece aqui, principalmente no frio, eu fico aqui com o rosto bem rosado. Então, isso já são coisas desde a minha infância que eu escuto isso. Então, não é algo que me ofende, mas eu senti um... vamos lá, vamos levar num tom de curiosidade. Tá aí respondido, é isso que eu faço, beleza? Então, é isso. Esses são os cinco produtos que eu queria indicar aqui pra vocês, porque na verdade são os cinco produtos que eu mais uso. Tipo, cara, vou viajar? Isso tudo aí é o que eu levo... Claro que eu levo mais coisas, mas assim, esses cinco nunca podem faltar. E aí, na verdade, o hidratante às vezes eu esqueço, mas esse... Pra viagem eu não costumo levar, porque eu esqueço mesmo. Mas em casa é uma coisa que eu estou usando sempre com frequência. Beleza? Então, é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Cara, comenta alguma coisa aqui. Me diz se você já usou algum desses cinco produtos, se você costuma usar. Galera, agora é sério. De todos esses cinco aqui, pelo menos o protetor solar você precisa usar, beleza? Pro bem da sua saúde e até mesmo, enfim, prevenção de câncer, de pele, enfim. Não deixa de usar o protetor solar. Ele é o mais importante de todos eles aqui, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!